Eu queria ter feito em junho, né, que eu queria fazer cinco em um ano fechado dentro do UFC, mas eu tive que dar um pausa ali, uns meses ali, cuidar um pouco da minha saúde e mais, porque eu tinha feito quatro lutas em nove meses, então eu preferi por opção de saúde mesmo que parar de um mês ali, tratar o meu corpo e voltar 100%. Mas tá tudo nos planos, melhor do que eu tinha planejado dentro do UFC. Minha última luta foi um lutão, né, só faltou pra premiar o bônus da noite, e a gente não ganhou aí o Poatan, infelizmente não ganhamos como luta da noite, mas ficou uma grande luta, espero que no final do ano fiquem entre as melhores do UFC no ano, e agora é a próxima luta agora contra o americano, um dos maiores frenzadores da categoria peso médio. Gerald GM3 Merchant! Um cara que já tô com muitos caras de nome, Marreta, Chimaevi, Muradov, vários caras que tá dentro do UFC ali, uma luta que quando veio não pensei duas vezes, quem me conhece sabe que eu não sou de rejeitar a luta, mas é um cara que eu aceitei, é um cara bom, é um cara perigoso, então é o jeito que eu gosto de lutar, do jeito que eu gosto de apresentar, de fazer luta para o público. O Gerald, ele é um cara, ele anda pra frente, né, ele é um cara estranho em pé, não é um especialista, mas ele bate, cara, ele vai andando, sabe, parece um filme terror, The Rock Dead, vai tomando umas porradas na cara ali, cara, e vai andando pra frente, não é um cara especialista de Westlake, mas sabe o que dá, e no jiu-jitsu, não é aquele jiu-jitsu fenomenal, mas é um cara preciso, né, e vai dar uma luta boa, cara, vai dar uma luta boa porque o jogo pode virar, não é só ele que tem queda, né, eu já quedei em várias outras minhas, e no UFC eu deixei de quedar, eu só quedei na minha última luta, então assim, eu tô treinando muito o Westlake também, jiu-jitsu funciona muito bem quando tá em cima, mas nem sempre todo jiu-jiteiro trabalha muito bem quando tá por baixo, né, são poucos caras que são letais quando tá por baixo também, e por cima eu sou um cara bem técnico, né, quando tá por cima, e eu gosto de bater, então a gente tá com umas coisinhas armadas ali, minha estratégia sempre vai ser sair no soco, né, só que eu acredito que vai ser um pouco diferente dessa vez, o blindado que já eu luto na Rússia, eu lutava aqui no Brasil, vou botar algumas coisinhas que eu tenho, acho que eu tenho que começar a dosar com o início, com o meio e agora com o momento que eu tô vivendo agora. Nos últimos anos, né, nos últimos, acho que 4, 5 anos, eu treino mais, engraçado, que eu falo isso agora na Rússia, acho que eu tô brincando, né, eu treino mais chão do que a própria porrada em si, né, porque o chão, eu acho que eu sou um dos poucos nordestinos paraibano, né, que não é o carro forte, o jiu-jitsu, né, eu sou striker porque o meu primeiro professor era aqui de São Paulo, que hoje é falecido de um sales, então eu sou da porrada, só que eu treino muito o chão, então eu tô preocupado com o chão, cara, um todo strike quer lutar em pé, mas se for pro chão, cara, eu treino muito o jiu-jitsu também, tô treinando, tô dando foco mais também no kimono agora também, então eu tô pronto pra lutar em qualquer situação, só que eu tô com as arminhas ali, eu não, dessa vez eu quero ficar calado, eu não quero falar muito em minha estratégia, mas eu tô com umas brincadeirinhas, umas armadilhas ali, escondidas na, aqui no bolso aqui. Bruno Blindado Silva! Eu não quero ser um cara conhecido, eu quero ser um cara respeitado, o que eu quero ser respeitado? Não é você ir lá pra se pedir pra tirar uma foto com você, pro faminha, ah, eu vou tirar uma foto com ele aqui pra ganhar seguidores, não. Caramba, esse cara, eu respeito ele. A história desse cara, ela é diferenciada, esse cara é um espelho pra mim, é uma postura que eu acho bonita, ele é um cara que parece ser um bom pai, um bom lutador, um bom esposo, quero que eu seja respeitado, né? Não só conhecido, conhecido é uma fama temporária, quero ser respeitado. Não, 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 não Obrigado.